Bom dia, gostaria de agradecer a oportunidade e o convite da Comissão de Infraestrutura e passar a fazer minha apresentação. O tema que me foi proposto foi falar sobre a mobilidade urbana e a infraestrutura de transportes. Então, o enfoque agora passa a ser não mais o transporte regional, como anteriormente a apresentação do doutor Moacir, mas a questão do transporte urbano, que não é preciso nem justificar hoje em dia a sua relevância. Nós estamos aí mais ou menos no olho do furacão. Embora a questão que eu vou tratar, mas ligada às questões de infraestrutura, não sejam necessariamente as questões ligadas. Elas têm como consequência a questão tarifária, mas há uma série de outros aspectos envolvidos nesse sentido. Então, primeiro, a pergunta é, afinal, o que seria a infraestrutura urbana? E aí a gente pode encontrar algumas definições alternativas. Uma delas, como essa, mais próxima da engenharia, mais técnica, que seria o conjunto de sistemas técnicos de equipamentos e serviços necessários ao desenvolvimento das funções urbanas. Uma definição abrangente, mas, de certa forma, uma visão mais técnica. Uma visão provocativa, mas de fundo econômico, seria entender a infraestrutura, no seu sentido mais amplo, como tudo que é necessário é a reprodução da sociedade no capitalismo, numa economia capitalista. E que não pode, naturalmente, ser produzida pelo mercado e que resulta, então, na necessidade do Estado assumindo a sua produção de algum mecanismo diretamente ou por delegação. Então, são duas definições que buscam caracterizar, afinal, o que seria a infraestrutura, em particular, quando nós estamos pensando em uma área urbana, onde a infraestrutura física define também a localização das atividades. A cidade se molda em função da provisão de infraestrutura. Ao pensar em infraestrutura especificamente para a mobilidade urbana, a gente deve lembrar que existe uma lei recém-aprovada no Brasil, de janeiro do ano passado, que é a Política Nacional de Mobilidade Urbana, e que tem alguns objetivos nos quais eu destaco algumas palavras que voltarão a nos incomodar ao longo da apresentação. Primeiro, um objetivo de melhoria da acessibilidade e da mobilidade. Duas palavras que eu já vou procurar esclarecer o contexto. Segundo, contribuir para o acesso universal à cidade. A preocupação com o acesso é à cidade, não aos sistemas de transportes. Terceiro, reduzir a desigualdade e promover a inclusão, que também é uma missão que acaba sendo atribuída ao transportes, mas, na verdade, ao que o transportes faz com a cidade, ou o que a cidade faz com os transportes. Mobilidade e acessibilidade, rapidamente, dois conceitos. Mobilidade é a palavra da moda e ela tem usada, tem sido usada para representar tudo. Na verdade, parece um mea culpa dos engenheiros de transportes ou dos planejadeiros de transportes que não conseguiram tratar adequadamente a questão dos transportes, então mudaram o nome do problema, para ele se tornar um novo problema. Mas, a rigor, ele é o mesmo. O problema é uma palavra que pode ser muito simplista, porque a mobilidade implica a capacidade de se locomover. Então, basicamente, são ações de transportes que estão por trás disso. Porém, o conceito que é mais importante é o conceito de acessibilidade, que é a facilidade de chegar às oportunidades. Na verdade, eu não quero simplesmente me transportar, eu quero chegar a algum lugar. O benefício vem da atividade que eu vou fazer ao final do meu deslocamento. E aí, tem vários tipos de ações, não apenas de transportes, mas também de planejamento urbano, de como as cidades são organizadas e até de tecnologia. Hoje em dia, eu consigo chegar ao meu trabalho através do computador, chegar ao processo educacional através da internet, chegar ao meu centro de compras através de computadores também. Ou seja, são todos fenômenos ainda em escala reduzida, mas são fenômenos crescentes e eles vão afetar a nossa vida no futuro e a organização, a estrutura das cidades. Lembrando, então, agora que nós temos a política nacional do transporte urbano e ela tem princípios. Um deles, o desenvolvimento sustentável das cidades, mas fala também numa justa distribuição de benefícios e ônus. E, no caso do transporte urbano, há diversos beneficiários e a lei reconhecer isso daí é importante porque ela pode ter implicações para o financiamento, que tem sido tratado de uma forma muito convencional. E, na verdade, há outros beneficiários. Basta imaginar uma cidade no qual o transporte foi reduzido ou suspenso por alguma grebe ou algo assim, o que acontece nessa cidade? Ela para de funcionar, ou seja, há benefícios que vão além dos usuários e a gente não reconhece isso. Da mesma forma, há custos impostos, em particular ao transporte público, que não são decorrentes simplesmente da atividade do transporte público. Por exemplo, os congestionamentos pelos quais os automóveis são principais responsáveis, a gente não consegue nem comparar a quantidade. Se você pegar uma cidade como São Paulo, de onde eu venho, falam-se em 7 milhões de veículos ou coisas assim, enquanto nós temos, talvez, a ordem dezenas de milhares de ônibus. Ou seja, o congestionamento é provocado principalmente pelos automóveis. Então, ao provocar o congestionamento, reduz a produtividade dos equipamentos de transporte público, em particular os ônibus, aumentando o custo do serviço. Então, parte do custo do serviço do transporte público por ônibus, em particular, é oriundo do congestionamento provocado pelos automóveis. Então, quem impõe custos ao serviço não é também apenas quem está executando a atividade do transporte público. E a gente precisa reconhecer, então, que há diversos beneficiários e há diversas pessoas que estão causando ônibus ao custo dos transportes coletivos, em particular, nas cidades brasileiras. Há também a preocupação com equidade no uso do espaço viário. E esse talvez seja um dos pontos centrais da minha apresentação. Não basta só a infraestrutura, mas é preciso, em particular, no caso da infraestrutura de superfície, infraestrutura viária, em geral, a questão de como nós vamos usar esse espaço adicional que nova estrutura viária pode criar. E o consumo de espaço por diferentes alternativas de transportes é brutalmente diferente. Essa é uma figura clássica que mostra o espaço ocupado por uma certa quantidade de pessoas em automóveis, o espaço ocupado pela mesma quantidade em ônibus, o espaço ocupado por essas pessoas e bicicleta. Tem fotos que incluem pessoas a pé, outras alternativas. Mas, na verdade, o fato é que o automóvel consome uma proporção de espaço viário que é bastante, significativamente, maior do que outras alternativas, em particular, de transporte público. A política nacional também tem diretrizes que aparecem em um dos seus artigos e ela fala em prioridades. As prioridades estão claramente estabelecidas para os modos não motorizados, que no Brasil significa, basicamente, a caminhada e a bicicleta, e para o transporte coletivo sobre o individual, a priorização de projetos de transporte coletivo estruturadores e indutores do desenvolvimento urbano, e aí nós começamos a ver a ligação do transporte com o desenvolvimento urbano, que é um fator essencial, e a integração, agora explicitamente, com a política de desenvolvimento urbano. Então, nós vemos uma lei referente a transportes, usa a palavra mobilidade, como já falei, é a da moda, mas não é a mais importante, e que migra para a questão do desenvolvimento urbano. O que fala, não fala especificamente sobre financiamento à lei de mobilidade urbana, mas ela dá algumas indicações de coisas que podem ser tratadas. Primeiro, ela reconhece a necessidade de contribuição de beneficiários diretos e indiretos, como eu mencionei agora há pouco. Existem beneficiários diretos, são os usuários que estão utilizando, mas beneficiários indiretos. E isso abre possibilidade para que o financiamento seja dividido, compartilho com outros setores da sociedade. A França tem um exemplo clássico de um imposto sobre o faturamento das empresas, que é responsável por cerca de um terço, cobrir um terço dos custos do transporte público na França. Então, existem outros exemplos pelo mundo, onde o reconhecimento de que há outros beneficiários, ele vem sendo discutido. A nossa legislação tributária não tem facilitado a adoção de medidas como essa. A identificação de fontes de receita, alternativas ou de projetos associados. Agrifado projetos associados. Por exemplo, um dos exemplos dos poucos metrôs que é autossustentável no mundo é o de Hong Kong e de algumas outras cidades chinesas, porque as concessionárias receberam o direito de explorar as terras, os terrenos próximos às áreas das estações, que recebem um impacto positivo da acessibilidade adicional trazida pelos metrôs, com isso se valorizam e essa valorização muitas vezes é capturada por outro agente e não um agente que está promovendo o transporte ou que investiu na melhoria daquela acessibilidade. Então, a ideia dos projetos associados também foi consagrada na nova lei de mobilidade. E também abre uma outra possibilidade, a aplicação de tributos pela utilização da infraestrutura urbana, visando desestimular o uso de determinados modos. Isso daí está claramente dirigido, em particular, ao automóvel. E esses tributos, muitas vezes, é o que costuma se chamar de pedágio urbano, que não é um bom nome, mas está já no conhecimento geral. E outro princípio estabelecido na lei, vinculando a receita ao transporte público e ao transporte não motorizado. Ou seja, a eventual receita de algo como um pedágio urbano seria destinada ao transporte público e ao não motorizado. Finalmente, a lei prevê ainda alguns instrumentos de gestão, como medidas de restrição e controle de acesso à circulação e circulação. Então, a palavra restrição também aparece na lei. Políticas de estacionamento, que também é tratado como uma estrutura na lei. Dedicação de espaço exclusivo. Como eu falei antes, a questão de como nós vamos usar o espaço, em particular o espaço de superfície, para o transporte coletivo e não motorizado. A lei define quais são as infraestruturas, um artigo na lei que define quais são as infraestruturas da mobilidade urbana. E lá tem uma longa lista, que eu não sei se todas essas se enquadrariam naquelas definições do que seria infraestrutura que eu apresentei inicialmente. Vias, em geral, as rodovias em particular, metrovias, hidrovias, ciclovias, curiosamente, não fala em pedestrovias, o que seriam as calçadas, que é talvez uma das mais importantes infraestruturas urbanas e as quais não só não damos atenção, como ela não aparece explícita no corpo da lei. Estacionamentos terminais, pontos de ônibus ou de outros modos de transporte para embarque e desembarque, sinalização, equipamentos e instalações, algo genérico, não sei exatamente o que é, e instrumentos de controle, fiscalização e difusão de informações. Até os procedimentos ou os equipamentos para a informação aos usuários são tratados como infraestrutura, o que faz sentido. Agora, a gente precisa reconhecer, quando fala em estrutura urbana, que as necessidades podem ser diferentes. A cidade grande, diferente da cidade pequena, as áreas centrais, diferente das periferias, corredores com alta demanda de transporte, daqueles de baixa demanda, eles vão exigir soluções diferentes, porque têm necessidades diferentes. Agora, acima de tudo, a gente tem que lutar por uma batalha contra os preconceitos que prevalecem na área. Quer dizer, primeiro, eu falo sobre o Brasil versus outros países. Primeiro, soluções que podem servir para uma cidade grande não servem para uma cidade pequena, mas as soluções que servem para uma cidade pequena podem servir para uma região periférica de uma cidade grande, por exemplo. Soluções que, eventualmente, servem para um outro país podem não servir para alguma cidade brasileira, mas existem muitas delas que devem ser olhadas com carinho e estudadas, e que a gente, às vezes, por mero preconceito de achar que o que é dos outros não nos serve, acabam sendo deixadas de lado. Então, o que é que, então, as grandes cidades pelo mundo, eu vou apresentar agora algumas ideias de o que elas têm feito se elas querem, de fato, contribuir para um futuro sustentável. E não é o transporte que apenas deve ser sustentável, mas o transporte deve contribuir para a cidade sustentável. É claro que o transporte da cidade sustentável tem que ser um transporte sustentável, mas não basta isso, ele deve ajudar a moldar, a fazer funcionar de forma sustentável uma cidade. Esse é o objetivo principal do sistema de transportes. E aí nós vamos encontrar, divididos pelo mundo, e estão todos incluídos na nossa lei, isso, então, quer dizer, fazer valer a lei não significará nada além de seguir os bons exemplos, eles estão embutidos na lei. Eles têm, basicamente, quatro elementos, as políticas de transporte urbano e desenvolvimento urbano, que a gente tem visto atualmente. Primeiro, medidas de desestímulo ao uso do automóvel. Segundo, medidas de melhoria do transporte coletivo. Terceiro, estímulos ao transporte não motorizado, como eu falei, no caso brasileiro, a pé e bicicleta. E, finalmente, integração entre o uso do solo, desenvolvimento urbano e os transportes. Então, se a gente for olhar agora a questão dos preconceitos. Essa é uma manchete de 1996, ligada ao tema aí, agora, sobre estímulo ao uso do automóvel. Isso, o doutor Maluf, meu colega, formado na Escola Politécnica da USP, alguns, agora já há vários anos antes de mim, afirmando que Maluf diz que trânsito é progresso. E ele não está equivocado ao falar isso. De fato, trânsito significa atividades que estão acontecendo e que estão movimentando a cidade. O equívoco, talvez, esteja naquela declaração. Graças a Deus que tem engarrafamento. Bendito engarrafamento. O engarrafamento, o congestionamento, esse, sim, é uma deseconomia urbana. Este é negativo. Não o trânsito em si. Transitar faz parte da vida, faz parte das atividades econômicas, sociais e políticas. Agora, o engarrafamento é uma distorção, é um exagero, é uma exceção ao que deveria ser o funcionamento. Então, ou seja, será que isso justifica desestimular o uso do automóvel? A primeira coisa que a gente precisa também lutar contra o preconceito é desestimular, não é proibir, como está apontado aqui. Proibir o uso do automóvel seria a medida mais burra que a gente pode fazer, porque nós passamos décadas construindo um capital de infraestrutura urbana que prevê a circulação de veículos. Proibir tornar esse capital ocioso seria uma coisa burra. Mas, se a gente reduzir, o que acontece é que nós vamos ver o tráfego fluir. Essa é a ideia principal que está por trás do desestímulo, a redução relativa no uso de automóveis. Quem é de São Paulo tem a nítida sensação que, em janeiro, você é o único trouxa que ficou trabalhando em São Paulo, porque a cidade parece tão vazia e, na verdade, é uma redução, talvez, de 10%, 20% do tráfego, mas aquilo provoca tal diferença que a sensação é que todo mundo foi para a praia e você ficou trabalhando. Então, isso não é verdade, é consequência da engenharia de tráfego, que é extremamente cruel com sistemas que vivem na saturação. Então, primeiro, antes de pensar em desestímulo, por que não ampliar a oferta de sistema viário, em particular, voltado ao automóvel, que é o que, historicamente, a gente tentou fazer e, infelizmente, parece que sem sucesso? Primeiro, porque custa muito. Em particular, as áreas mais congestionadas são as áreas centrais da cidade, onde seria mais caro encontrar espaço para ampliar o sistema viário. Eu costumo dizer que a melhor forma de resolver um congestionamento é encher de avenidas, ocupar todo o espaço com capacidade viária para os automóveis chegarem. O congestionamento vai desaparecer, não porque eu tenho muito espaço viário, mas porque eu não tenho nada mais naquele lugar que atrase pessoas para ir para lá. Está resolvido o problema. Então, aqui agora, a outra pergunta é, mas resolve ampliar a capacidade viária? E, infelizmente, não há relatos, isso é uma coisa que circula na área dos planejadores de transporte, não há relato de cidades que conseguiram resolver o problema de congestionamento através meramente da ampliação da capacidade viária voltada para o automóvel. Não há relatos. E a terceira pergunta é, afinal, o que a gente quer fazer com o espaço da cidade? A cidade tem uma superfície que é limitada. Será que a gente quer fazer isso nela? Será que a gente quer fazer isso onde está a cidade? Ou será que a gente quer viver com esse resto de cidade que tem por aí? Então, na verdade, a gente precisa responder essa pergunta. Nós queremos o espaço da cidade para ocupar as edificações, as áreas públicas, onde nós vamos fazer as coisas que fazem parte da nossa vida, ou nós vamos sair atrás de acomodar o que o automóvel demanda. Bom, talvez a solução seja, de fato, desestimular até um certo nível o uso do automóvel. Como? Qualquer que seja a alternativa é uma medida impopular. Mas, curiosamente, algumas dessas medidas impopulares têm recebido suporte em outros lugares do mundo, uma vez conhecido o benefício. Essa é uma foto de antes e depois da implantação do tal do pedágio urbano em Estocolmo. A diferença é significativa. Isso, obviamente, era um impacto de um dia para o outro, mas o fato é que Londres também, que adotou o pedágio urbano há 10 anos, notou o mesmo efeito. E, curiosamente, os efeitos de Londres e Estocolmo foram o seguinte. Em Londres, o prefeito se elegeu com a proposta de implantar um pedágio urbano, cobrança numa área central da cidade. E ele se reelegeu prometendo ampliar a área e aumentar o preço, o que ele fez ao ser reeleito. Ou seja, uma vez conhecidos os benefícios, parece que as pessoas apoiam. Em Estocolmo, mais dramático ainda, eles implantaram o sistema a um custo elevado, depois de seis meses de operação, desligaram, viraram a chave e fizeram um plebiscito. E qual foi o resultado do plebiscito? Liga o sistema outra vez. Então, ou seja, parece que, uma vez conhecidos os benefícios, há suporte para isso. Isso quer dizer que nós devemos ter pedágio urbano nas nossas grandes e congestionadas cidades? Não necessariamente. Mas quer dizer que a gente não pode evitar de estudar uma solução como essa, por mais dolorosa que ela seja. Para uma cidade como São Paulo, é um absurdo enfiar a cabeça embaixo da terra e fingir que essa é uma solução que não deve ser considerada, não quer dizer adotada. Pode ser que a nossa sociedade ache que nós preferimos viver com outras formas de restrição. Pode ser o próprio congestionamento que nós mesmos causamos, pode ser o rodízio, pode ser a redução de estacionamento, pode ser qualquer outra medida. Mas essa nós não estamos dispostos a apagar. O que fazer, então, com o espaço viário que nós temos aí? E a questão é o seguinte, construir mais vias ampliando esse espaço parece ser a forma menos inteligente de lidar com o congestionamento. E, na verdade, o segredo não é reclamar de falta de espaço, mas é decidir que destinação nós vamos dar ao espaço que nós temos e pensar cuidadosamente que espaço adicional a gente precisa colocar nas cidades. Segundo elemento, o primeiro era desestimulados do automóvel, o segundo é a melhoria do transporte coletivo. E, mais uma vez, é uma batalha como preconceito. Essa é uma frase da Margaret Thatcher, falecida recentemente, primeiro-ministro da Inglaterra, nos anos 80. Qualquer... dos anos 80, perdão. Qualquer pessoa que vai de ônibus para o trabalho depois dos 30 pode se considerar um fracassado. Essa é a imagem que a gente tem do transporte coletivo em geral, em particular dos ônibus. E isso a gente precisa combater. Isso não precisa ser necessariamente assim. Como é que o transporte coletivo pode ajudar, o transporte público coletivo pode ajudar a sair do congestionamento? Em superfície, nós temos, hoje em dia, alternativas como os veículos leve sobre trilhos, os chamados BRTs, uma tradução, na verdade, não é uma tradução, uma sigla do inglês, Bus Rapid Transit, transporte de massa rápido com ônibus. Podemos pensar em alternativas elevadas, criando novo espaço viário, no espaço aéreo, na verdade, como são os monotrilhos, característicamente, que agora têm sido propostos em algumas cidades brasileiras, estão sendo construídos em São Paulo. É difícil imaginar que vale a pena construir um elevado, que é uma coisa cara, para um ônibus, embora São Paulo tenha o Expresso Tiradentes, que é uma das raríssimas infraestruturas dedicadas para um corredor de alta capacidade de ônibus, elevada, e podemos ir também para baixo. Como o metrô, característicamente, funciona, dificilmente valeria a pena pagar o preço de um túnel para colocar o ônibus lá embaixo, embora existam alguns pequenos trechos em cidades do mundo com sistemas de ônibus de alta capacidade que recorreram a isso daí. Nós podemos passar em alguns cruzamentos importantes, podemos fazer uma passagem subterrânea ou, quem sabe, até um viaduto, mas pensar em um sistema totalmente subterrâneo, como se faz com o metrô, que tem, de fato, um nível de capacidade superior, é algo já que é para se duvidar. Rapidamente, uma visão dessas principais tecnologias. Corredores de ônibus. Nós já estamos acostumados a ver em algumas grandes cidades brasileiras operando com ônibus convencionais, operam na superfície, e eles têm, em geral, uma faixa própria segregada do restante do tráfego. O curioso que tem nessa foto é que essa seta vermelha indica a maior invenção dos transportes no último século. É a faixa para ultrapassagem no ponto de parada. Essa coisa extremamente simples e que requer um projeto de ponto de parada adequado, ela duplica a capacidade dos sistemas de ônibus. Então, isso daí é a maior invenção dos últimas décadas, para não dizer do século, porque há 100 anos nós andamos de... O transporte é a mesma coisa, é automóvel, ônibus, é trem, é metrô e é um bonde moderno ou mais antigo. Aí estão características do Bus Rapid Transit. Primeiro, tudo tem que ser diferente. Aliás, boa parte desses sistemas que recebem esse tratamento no mundo não são chamados de ônibus. Eles têm um nome, Transmilênio, Metrobus, Maxibus, Transmetro, eles têm, em São Paulo chama-se Expresso Tiradentes, mas todos têm um nome que é para não chamar de ônibus por causa do preconceito com relação aos ônibus. Mas eles têm imagem diferenciada, operam com veículos de maior capacidade, articulado ou biarticulado, tem central de operações, como o metrô tem, os trens têm, porque sistemas de ônibus não podem ter, tem faixas dedicadas naturalmente para o tráfego exclusivo desses veículos, sistema de informação usuário, embarque em nível e estações com pré-pagamento, se paga para entrar na estação e não entrar no ônibus, o que é um processo que torna mais lenta a entrada nos ônibus, então embarque em nível também para acelerar, ninguém sobe um degrau para entrar no metrô. Por quê? Porque precisa ser rápida a operação de embarque e desembarque. Está aí algumas fotos dos BRTs, Curitiba é reconhecida internacionalmente como a pioneira na criação e implantação desses sistemas. E, na verdade, por outro lado, Bogotá, com o sistema Transmilênio inaugurado há cerca de 10 anos, o de Curitiba é de 1974, a primeira versão, e Bogotá, em 2002, levou isso ao extremo, ao implantar as faixas para a ultrapassagem, incorporar essas diversas outras melhorias que eu mencionei no slide anterior. Então, esse tornou-se um sistema paradigmático e, hoje em dia, ele transporta capacidades, eu vou mostrar um gráfico próximo, próximo a capacidade de metrô. Aí são os tais veículos leves de sobre trilhos, esse é em Houston, nos Estados Unidos, mas é um bonde moderno que tem veículos mais estreitos do que os ônibus, segregação também, opera em uma faixa segregada, operam sobre trilhos e, em geral, alimentados com energia elétrica. A dificuldade dos VLTs, eles são mais caros que os sistemas de ônibus, que têm sido os BRTs, que têm sido propostos, e não há registro de operação de VLTs no mesmo nível de capacidade do que, por exemplo, o corredor que eu mostrei para Bogotá, chamado Transmilênio, baseado em operação de ônibus. Não há nenhum veículo leve sobre trilhos que opere nessa faixa de capacidade e com desempenho, que é equivalente. Pode-se obter dos ônibus um desempenho equivalente ao que você tem sistemas sobre trilhos como esse daí. Esse é um VLT, veículo leve sobre trilhos, maior, com maior capacidade. Agora, o metrô, que nós conhecemos, veículos longos, muitas portas para embarque e desembarque, para distribuir a demanda e fazer um embarque rápido, não fazer uma fila, embora os nossos sistemas tenham operado de uma forma que não é adequada. Via exclusiva, naturalmente, ninguém já viu um metrô parando na cancela, isso simplesmente não faz parte do conceito do metrô, e, em geral, subterrâneo, embora também em alguns trechos em superfície ou elevados. O monotrilho, que também está sendo implantado em São Paulo e tem surgido, são sistemas implantados em poucos lugares no mundo, esse é em Sydney, na Austrália, obviamente, opera em via exclusiva, e, em geral, elevada, com diversas formas de propulsão. O problema dos monotrilhos é que é uma tecnologia ainda pouco implantada, pouco conhecida, e que não tem implantações com os níveis de capacidade que estão sendo construídos em São Paulo. Aquilo vai ser uma experiência nova. E são os sistemas mais caros, em geral. Esse é um gráfico que compara, aqui está o custo dos sistemas, e a gente vê que os metrôs são coisas que variam na ordem de 100 a 200 milhões de dólares por quilômetro, mas tem capacidades que podem atingir aos 70 mil. Há metrôs operando pelo mundo operando em faixas muito inferiores de capacidade. Porém, quando a gente fala em um metrô de 70 mil, quer dizer, um metrô de 70 mil que está absolutamente entulhado. Não é que dizer que aquele modo tem uma capacidade de 70 mil. Na verdade, ele está levando 70 mil porque tem 70 mil que se sujeitam a embarcar nas condições em que é possível entrar numa composição de metrô, por exemplo, em São Paulo. Os corredores de ônibus são coisas muito mais baratas e que podem atingir capacidades, basta uma faixa exclusiva e uma operação adequada, para atingir capacidades que vão até a faixa dos 15 mil passageiros por hora por sentido. Enquanto um corredor do tipo BRT, como o que eu mostrei em Bogotá, ele já passou dos 40 mil hoje em dia. Claro, estão tão cheios quanto esse metrô dos 70 mil, mas eles custam muito menos. Historicamente, esses sistemas têm sido construídos na faixa até dos 10 a 15 milhões de dólares, mas alguns dos propostos mais recentemente têm atingido até 30 milhões de dólares. Mas nesses custos estão embutidos, muitas vezes, os custos de toda a recuperação urbana das áreas pelas quais ele vai passar, que ele vai atravessar. Então, não é um custo estritamente do sistema, mas é um custo também de melhoria urbana associada à implantação do sistema. Então, a gente vê aí que as tecnologias, essas são diferentes tipos de infraestrutura voltadas para o transporte público, completando aqui a apresentação daquele segundo elemento. Primeiro, desestímulo ao uso do automóvel. Segundo, melhorias no transporte coletivo. E nós vamos passar em seguida ao modo não motorizado. Mas tem ainda uma pergunta. Em São Paulo, toda a campanha eleitoral das últimas eleições foram feitas em cima da inauguração da nova linha, o ano passado, do metrô. Então, havia... Toda a campanha foi centrada nisso. Se o metrô se tornou, de fato, o querido dos paulistanos, imaginando que essa vai ser a solução. São Paulo precisa de muito metrô. Outras cidades grandes brasileiras precisam também de muito metrô, como precisam de outras coisas. Perdão. O fato é que metrô custa caro, demora para implantar e as pessoas estão ali na plataforma como essas aqui, esperando alguma alternativa. E isso não é um dia excepcional. Isto é o que acontece, quando não pior, num dia regular. Os sistemas de metrô, os sistemas de trem em São Paulo, que estão sendo melhorados, estão todos operando no limite, assim como o sistema de ônibus. Então, será que o metrô é a panaceia que resolverá todos os males? Não sei. Nós precisamos, na verdade, trabalhar com um leque de soluções. Não tem bala de prata para tratar a questão do transporte nas cidades brasileiras. Nós vamos começar a combinar soluções diferentes de uma forma que tenha sinergia e superar essa fase difícil das nossas cidades. Eu sou um otimista. Eu acho que nós vamos superar. Agora, eu quero destacar que o metrô tem o que a gente poderia chamar de benefícios subterrâneos. Na verdade, o metrô traz outros benefícios que não são computados. Ao melhorar as condições de transporte, ao poupar tempo das pessoas, ele melhora a produtividade. Há estudos recentes feitos pela Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo que indicam ganhos potenciais de R$ 19 bilhões por ano. Há estudos sobre a redução da poluição e as consequências sobre mortes adicionais evitadas que chegam a estimativas de mesma ordem de grandeza dos benefícios que resultam da existência do metrô. Se o metrô não existisse, a cidade seria mais congestionada, poluiria mais e haveria perda de produtividade, mais mortes por problemas decorrentes da poluição. Esses benefícios largamente cobririam, se computados economicamente, financeiramente, largamente cobririam os investimentos necessários para ampliar fortemente e rapidamente a rede de metrô. O rapidamente é relativo, no ritmo de metrô. Agora, isto é um ritmo de metrô. São como o metrô cresceu nas diversidades do mundo. Isto é Londres, começando há 150 anos atrás e atingindo o que é hoje em dia a mais elevada das redes. Ou era, porque se a gente pegar Xangai, a penúltima começar ao lado de Seul, vejam que elas começam aqui, tanto Xangai como Seul, e elas... Seul está aqui, Xangai está aqui, já passou Londres. Ou seja, é até possível fazer rápido. Então, isso é impressionante. Agora, não é apenas metrô. Se a gente olhar os BRTs, isso é o que aconteceu com os BRTs no mundo. 74 Curitiba, 2002 Transmilênio, cria um novo paradigma em Bogotá, com os seus 40 mil passageiros por hora sentidos, e a gente vê isso crescendo nos diversos países. Tem BRT hoje em dia implantado nas cidades dos mais diversos países, dos Estados Unidos às cidades africanas. Joanesburgo, na Copa, foi projetado por brasileiros. E diga-se de passagem, isto é uma área em que os brasileiros são os consultores internacionais. Nós só não fazemos aqui por uma questão de prioridade. Nos outros países, quem tem feito são os brasileiros. O Rio de Janeiro e Belo Horizonte têm se destacado agora em implantar. E os BRTs implantados no Rio contam com elevada aprovação da população. Passando ao transporte não motorizado, mais uma vez, o preconceito. Aqui, uma tira da Mafalda, que todos conhecem, e veja que basta passar para a posição de pedestre, ela estava na bicicleta, empresta para a colega dela, que eu esqueci o nome agora, e o preconceito se aplica do ciclista para o pedestre já. Imaginem dos outros modos. Então, e a gente tem que reconhecer o seguinte, uma cidade pequena como São Paulo e simples como São Paulo, um terço dos deslocamentos urbanos são feitos integralmente, integralmente, da origem ao destino a pé, sem contar que qualquer outro deslocamento, em geral, tem uma parcela sendo feita a pé. É muito importante cuidar dos deslocamentos a pé. Isso é São Paulo. Em outras cidades brasileiras, isso pode atingir 40 ou mais, uma porcentagem ainda maior dos deslocamentos feitos nas cidades. Isso é um número que ninguém conhece. Quando eu pergunto, por exemplo, para os alunos ou em alguma outra plateia, quem chuta esses números, as coisas variam de 2% a 10%. Ninguém é capaz de imaginar. E isso não é indiferente. No resto do mundo, tirando os Estados Unidos, que é muito pouco, e na Índia e na China, que é muito mais elevado, diferentes continentes, diferentes países apresentam proporções semelhantes a essa. O que fazer para estimular o transporte não motorizado? Olha, isso é uma via de periferia, isso é uma rua de periferia, seja lá o que for, é um espaço na periferia de Bogotá. E o que foi feito? Em vez de a gente chegar lá e pavimentar uma via que ia ser usada principalmente para automóvel e acabar com a área de lazer das pessoas, que é a rua, e a segurança das pessoas que andam de bicicleta e a pé, que é o modo de transporte que ela tem acesso nessa região, não, o que foi feito lá foi isso. Espaço para andar a pé, espaço para bicicleta, até para os cachorros passearem. Ou seja, isso afeta a autoestima dessa população. Essa é um tipo de infraestrutura a mais simples que a gente pode imaginar, mas que tem um efeito de transformação radical. E quem conhece Bogotá há de reconhecer que uma das coisas, um lugar que foi abatido pela guerrilha, por ações que deixaram uma imagem negativa da Colômbia, a melhor surpresa que você pode ter é a Bogotá e ver não só uma cidade transformada, com vida e com pessoas que têm orgulho de viverem naquela cidade e de serem colombianos. Isso é um exemplo. Também podemos fazer isso para os pedestres. Pode não ser necessário. Isso é uma ponte em Londres para pedestres. É um elemento fantástico de infraestrutura, que pode ser necessário em algumas circunstâncias. Mas o fato é o seguinte, cuidar dos pedestres, cuidar dos ciclistas, é algo elementar. A gente simplesmente não pode ignorar isso. Esse é um exemplo de prioridade aos pedestres, talvez o mais conhecido no mundo. Mas não passa de uma faixa de pedestres, como quase todas as nossas cidades têm e que não têm sido respeitadas. E Brasília é um exemplo nesse sentido, por já há mais de uma década, certamente, ter as faixas de pedestres respeitadas. São Paulo fez um esforço nesse sentido recentemente, medianamente bem-sucedido. Porto Alegre tentou, também não conseguiu grande sucesso. Uma outra coisa que tem surgido nas cidades pelo mundo e agora chegaram às cidades brasileiras são os sistemas de bicicleta pública, que é uma forma de facilitar o uso da bicicleta, que é o modo que apresenta vantagem do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de saúde, por representar a atividade física, assim como o AP. Isso é o sistema em Paris, o mais famoso deles, com as bicicletas que você encontra pela rua. Hoje em dia, em São Paulo, a gente já tem um número crescente de bicicletas públicas, ainda muito restrito, comparado com esse sistema em Paris, que tem cerca de 20 mil bicicletas em 1.500 pontos distribuídos pela cidade. Mas Guangzhou, na China, tem um plano de 30 mil a 50 mil bicicletas em expansão. Então, isso daí também é uma novidade nas cidades urbanas, voltada para estimular o transporte não motorizado. A síntese desses três elementos, desestímulo ao uso do automóvel, melhoria do transporte público e o estímulo ao transporte não motorizado, ela tem que ser tratada, então, usando equilibradamente o sistema aviário, seja ele novo, acrescido, na forma de nova estrutura, ou não, ou na forma de infraestrutura que se torna disponível, pela redução do espaço que usualmente é dedicado ao automóvel, que ocupa a maior parte do espaço nas vias. Então, esse uso equilibrado tem que reconhecer que há demanda de uso do espaço pelos automóveis, pelos ônibus, pelos caminhões, pelas motos, pelos ciclistas e pelos pedestres. Todos esses demandam o espaço viário e nós temos dedicado uma parcela principal para apenas um desses agentes. E que é responsável, no caso de São Paulo, por cerca dos deslocamentos motorizados, metade é por auto, metade é para o transporte coletivo. Em outras cidades brasileiras, é mais para o transporte coletivo, só que o espaço é usado prioritariamente por uma alternativa, que é o transporte privado individual, o automóvel. Agora, se a gente tirar o espaço do automóvel, o que acontece? Existem estudos pelo mundo, esse é um relatório da comunidade europeia, que fala em evaporação do tráfego. Em lugares onde foi reduzida a capacidade para os automóveis, a coisa se rearranjou. A coisa se rearranjou. E parte do tráfego de automóveis sumiu. Hoje em dia, é difícil a gente pensar nas cidades brasileiras, com sistemas de transporte público, da forma como eles estão sobrecarregados, nós pensarmos em empurrarmos mais gente do automóvel para o transporte público. Só que a tendência a longo prazo passará inevitavelmente por isso. Melhorias do transporte público e desestímulo ao uso do auto, para que a gente possa encontrar um uso mais equilibrado. É possível medir esse desequilíbrio. Aqui tem alguns números. Isso vem da engenharia de tráfego. Se eu pegar aqui uma via com quatro faixas por sentido, com algumas hipóteses ainda favoráveis à capacidade, a gente vai ter aqui 900 autos por hora em cada faixa, com ocupação de 1,5 pessoas em média por veículo, que é alta. E eu teria uma capacidade, então, de 1.350 pessoas por hora por sentido em cada faixa, vezes quatro faixas, 5.400 seria a capacidade. Se eu tiver a ideia de construir um elevado, invadir o espaço aéreo, causando degradação nas cidades, esse é o Minhocão em São Paulo, para quem conhece, a gente pode, essa via não tem semáforo, a capacidade é maior, a gente pode atingir no conjunto cerca de uma capacidade de 13.500 pessoas por hora por sentido. Isso é o que é possível obter com uma faixa dedicada a um sistema de ônibus bem projetado e de boa capacidade. Esta é a comparação. Sete faixas, sendo três elevadas, estragando a cidade, em princípio, na maioria dos casos, e contra uma faixa de ônibus. Então, se a gente olhar como é que é, carros estacionados, qual é a capacidade? Zero. Carro em trânsito, isso em uma faixa com 3,5 metros de largura, que é a largura convencional, ideal de uma faixa de tráfego. Se for para estacionamento, zero de capacidade. Se for para carros transitando, 1.350. Se for ciclistas, uma estimativa de 4.500 por hora. Se for pedestres, os mesmos 13.500 que os ônibus. Mas é claro que o conforto que te oferece o carro, o conforto é diferente do conforto que vai te oferecer o ônibus para transportar 3.500. Assim como esses pedestres, obviamente, não poderão fazer viagens tão longas quanto faz o carro e o BRT. Mas esses números é bom ter em mente. Em alguns casos, eles são muito importantes se a gente desconhece esses números básicos da engenharia de transportes. Esse é um exemplo, é de Delhi, na verdade, na Índia, de como reequilibrar o espaço viário. Vejam aqui a calçada ocupada como depósito, as pessoas e as bicicletas caminhando em uma das faixas de tráfego, automóveis, ônibus, caminhões e motos todas misturadas. Aí alguém tem uma visão, elabora um croquis, detalha num projeto e, finalmente, a gente tem algo onde os ônibus têm o seu espaço para circular numa faixa central. Aqui temos ciclovia, aqui temos calçadas e os automóveis, as motos e os caminhões continuam na mesma confusão que estavam antes. Ou seja, eles ficaram igual, mas os outros todos se deram bem no momento em que a gente foi e redividiu o espaço viário. Outra forma de reequilibrar o uso é transformar o espaço viário em outro tipo de espaço. Eu não sei quem já viu essas fotos, isso é Seul, num determinado momento, em que tinham elevado, usado por 200 mil veículos por dia e que foi demolido e transformado num parque. A cidade preferiu essa infraestrutura. O prefeito que tomou essa decisão foi eleito presidente da Coreia. Então, os exemplos de que intervenções positivas na cidade e nos transportes são medidas que trazem sucesso e que podem melhorar a vida das pessoas, são muitos. Aproximando do fim, questões chaves da mobilidade urbana. E eu vou destacar duas. Primeiro, a divisão do espaço viário, seja ele novo ou existente. Esse é o cuidado que a gente precisa tomar. Nós temos simplesmente feito o que nós fizemos no último século, construímos e damos para o automóvel. Isso parece que chegou a um limite em que a gente já percebeu que não vai ser possível prosseguir assim. E a questão da distribuição dos benefícios e ônus? A discussão atual sobre o passe livre e os reajustes de tarifas coloca essa questão no olho do furacão, mais uma vez, lembrando o conceito. E a gente precisa passar a discutir isso também. Finalmente, esse último elemento é a integração do solo e transporte. O fato é que é uma área em que o discurso é o mais antigo possível. Todos os engenheiros de transporte, planejadores de transporte, os urbanistas, falam da necessidade de trabalhar conjuntamente o planejamento de transporte e o planejamento das cidades. Infelizmente, esse discurso dificilmente se torna algo concreto na prática. Hoje em dia, há novos elementos que surgem com muita força. A preocupação em equilibrar casa e trabalho, a distribuição das oportunidades. São Paulo, em particular, empregos são concentrados em algumas áreas e a população, em particular a população mais pobre, está distribuída, em geral, em lugares longes de onde estão os centros de emprego. O conceito de cidade compacta, cidades mais densas, onde as distâncias sejam reduzidas. O conceito de usos mistos urbanos e não simplesmente áreas residenciais, estanques de áreas comerciais, estanques de locais de trabalho. Na verdade, fazer uma mistura em que tudo isso possa levar à vida. O que a gente sabe é que o transporte molda cidades de fato. Então, antes, isso daqui é Curitiba, em que um ônibus moldou uma cidade de alta densidade próximo ao transporte, menor densidade longe do transporte, ou Houston, no Texas, onde as opções do transporte moldaram uma cidade assim. A gente precisa reconhecer que o transporte tem esse papel e olhar para ele. Precisa olhar além dos transportes e pensar que as intervenções nas cidades devem induzir a transformação das cidades para uma cidade que a gente queira viver. E para o recado final, para o cético sobre ideias diferentes. O Einstein disse que nós não podemos resolver os problemas com a mesma lógica que usamos para criá-los. É hora de pensar diferente. Esse é o recado principal. Então, agradeço. Termino a minha intervenção. Obrigado. Obrigado. Obrigado.